Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. O vídeo de hoje é mais um capítulo da série Milagres de Jesus. E o preparamos com muito carinho para vocês. Então fique aí e não perde, ok? Antes de tudo, venho pedir que se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho das notificações para que o YouTube venha te notificar de novos vídeos aqui do canal. Muito obrigado por sua atenção. Então vamos ao vídeo. Milagres de Jesus Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A pesca maravilhosa ocorreu no famoso Mar da Galiléia, local extremamente importante na vida de Jesus. O Mar da Galiléia está magnificamente entre as montanhas que o circundam, situado no Vale do Jordão. Logo ao norte, a paisagem é dominada pelo Monte Irmão, com seu cume coroado de neves eternas. O solo fértil da região, em torno de suas margens e vegetação, as montanhas e o azul anil de suas águas, fazem deste um local belíssimo, onde cativava e fazia muitos apaixonados por viver na Galiléia. Jesus estava há alguns dias habitando na cidade de Cafarnaum, na Galiléia. Ali ele fez alguns milagres, como a cura da sogra de Pedro, o paralítico que o fez andar, e o servo do centurião, quando se pôs próximo ao lago de Genezaré. Jesus havia realizado muitos milagres naquela região. Assim, sua fama corria por toda a parte. E conforme o povo o via, se aproximavam, e ele aproveitava para ensinar a palavra do Eterno para as multidões que a ele fluíam. Pescar no mar da Galiléia era de extrema importância para as nove cidades à sua margem e para os discípulos de Jesus. A maior parte das pessoas trabalhavam com a pesca. Os grandes cardumes que os pescadores encontravam por ali eram a maior de suas alegrias. No tempo de Jesus, centenas de barcos jogavam suas redes. As redes usadas na pesca milagrosa eram penduradas dentro d'água e em um complexo de três redes lançadas em alto mar. Era necessário mais ou menos quatro homens para que as redes fossem jogadas ao mar. Somente com muita paciência é que os pescadores aguentavam noites inteiras de insucesso. Cansados e abatidos no corpo e na alma, desciam na praia para limpar as redes e consertar os rasgos. O trabalho dos pescadores não era fácil e muito menos rápido. Além de esperarem a noite toda por algum peixe, quando voltavam pela manhã, ainda tinham que limpar e consertar todas as redes e fazer a manutenção dos barcos, salgar os peixes que eram pescados e negociar a venda com os mercadores. Então era muito cansativo e desgastante. Lucas 5, versículo 2 Jesus estava andando pelas margens do mar da Galileia, onde o povo queria escutá-lo. Havia dois barcos na praia, os pescadores lavavam e limpavam suas redes. Os donos do barco eram Simão Pedro e Zebedeu, pai de Tiago e João. Jesus vendo aqueles homens desanimados e cansados de uma noite inteira de trabalho, se compadeceu deles, vendo toda aquela dificuldade. Afinal, era através daquela pesca que os pescadores alimentavam suas famílias, alimentaria os necessitados e pagaria os impostos a Roma. Então os pescadores ficavam muito preocupados. Jesus então pediu emprestado o barco de Simão Pedro, para que ensinasse o povo de dentro dele. Afinal, era tanta gente que o espremia. Jesus pregou por muito tempo naquele lindo cenário, onde as ondas balançavam o barco suavemente. Ao terminar sua pregação, Jesus disse a Simão Pedro, Vai ao mar alto e lança as vossas redes a pescar. Pedro naquele momento declara que ele e seus companheiros não conseguiram apanhar nada durante a noite. Este que era o melhor momento. E como conseguiria de dia? Naquele momento em que Jesus deu a ordem, as circunstâncias não eram favoráveis para se pescar. E Pedro sabia disso, pois ele era um pescador profissional. Porém, Pedro não olha para as circunstâncias e crê somente na vontade do mestre. No local do mar da Galileia, desejado por Jesus, a rede foi lançada. Eles então apanharam tantos peixes que as malhas das redes começaram a romper de tanto peso. Pedro logo fez um sinal aos seus companheiros que estavam num outro barco para que viessem ajudá-los. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Está escrito em Lucas 5, versículo 6. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem os ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Está escrito em Lucas 5, versículo 7. Pedro, vendo o tão grande e extraordinário milagre, se lança aos pés do mestre, movido de temor diante daquele que se mostra como filho do homem. Pedro reconheceu a obra de Deus por meio de Jesus e passa a temer o seu nome a partir daquele instante. Depois disso, de ver o temor de Pedro, Jesus diz a ele que o faria pescador de homens, ou seja, Pedro lançaria a palavra a todos os que estivessem perdidos nas trevas. Não tem profissão melhor que esta. Vendo todo esse lindo e grande milagre, percebemos algumas coisas interessantes. Ao Jesus entrar no barco, fica muito claro que ele estava no controle do barco e daquela situação. Ele sabia onde exatamente deveria jogar as redes. Quando Jesus está no barco, pode até ventar, o mar se agitar, os peixes se esconderem, tudo de ruim acontecer, mas ele está no controle do barco e ninguém pode impedir o seu agir. Ninguém é melhor que Jesus para assumir o leme do barco de nossas vidas. Jesus sabia exatamente o que fazer, mas ele não deixou o medo ou a urgência tomar o lugar do essencial. Antes do milagre acontecer, Jesus ensinava o povo, só depois de pregar e os ensinar é que ele fez o milagre. Assim Deus faz nos dias de hoje. Primeiro ele nos faz aprender algo, para depois nos dar o milagre. Temos que estar sempre atentos aos ensinamentos de Jesus. Jesus instruiu Pedro e ao que fazer diante daquela situação. Pedro poderia ter negado a ajuda, afinal ele era um pescador profissional, porém ele se quebrantou e obedeceu a voz de Jesus. O milagre só vem depois da obediência. Não adianta esperarmos o milagre de braços cruzados sem fazer o que o mestre nos ordena. É necessário obedecer a Jesus. O que chama a atenção é que o milagre realizado por Jesus não beneficiou só a Pedro, mas também a todos os pescadores que estavam ali com ele. Era tanto peixe que as redes começaram a romper. Quando Deus opera em nossas vidas, todos que estão à nossa volta são abençoados. O milagre alcança até quem não imaginávamos. Viu quantas coisas boas acontecem quando deixamos o controle na mão de quem pode e sabe resolver nossos problemas? A Pesca Maravilhosa é onde você estiver. Lance hoje mesmo a sua rede. Confie no Messias. Ele sabe o momento certo de te abençoar. Confia e creia Ele te dará a direção certa. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bênção para vossas vidas. Que Deus abençoe a cada um. Compartilhe o vídeo com alguém que precise dessa palavra. Lembre-se de avaliar o vídeo e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.